Então, boa noite, meus orientados, mais um encontro, na realidade, o segundo encontro, né? Vamos começar com o Rodrigo, então. Rodrigo, como foi a semana em relação ao trabalho? Por gentileza. Beleza. Eu tirei essa semana para organizar o que eu tinha que te entregar ali, que eu ainda tinha do outro orientador que eu estava fazendo. Dei uma separada, assim, e dei uma formatada. Eu estou com o capítulo 1 quase pronto, faltam alguns ajustes de formatação que eu quero fazer ali. Acho que tem umas oito páginas ali, o capítulo 1. E eu tenho um quadro de pesquisa que eu te enviei no e-mail, deve fazer uns dez minutos. Eu terminei de organizar ele há pouco, na verdade. Então, ali eu tirei essa semana mais ou menos para organizar isso e organizar as referências que eu precisava organizar também. Eu prefiro fazer, por exemplo, agora se eu terminar o capítulo 1, eu já começo a pensar no 2. Eu deixei mais ou menos uma base do que eu vou fazer no capítulo 2 ali. Já está embaixo do capítulo 1, assim, mais ou menos o título ali, que é o que eu estou pensando em fazer. Eu quero fazer uma caracterização mais por país, assim, começar a pegar os dados e começar a fazer uma comparação com base nos dados. Quais são as referências, as variáveis que eles usam para dizer que um estado é falido ou não. Pegar três ou quatro, que eu vou... Eu não estimei uma base de como eu vou escolher esses países, né? Mas eu quero pegar uns três ou quatro países ali que são considerados mais importantes ou que estão na lista ali do Fundo for Peace da ONU há mais tempo, né? E comparar ali quais as variáveis que são mais importantes e como eles se diferenciam ou têm semelhança nessas variáveis. Isso seria o que eu queria colocar no meu capítulo 2, né? Ótimo, perfeito. Gostei. Já lhe sugiro, então, no capítulo 2, inserir um quadro, uma tabela comparativa entre esses países que você vai listar e utilizar algumas métricas, né? Comparativas. Tem que ter algumas métricas comparativas. A questão da população, território, o sistema político. Então, escolhe um bom de métricas para fazer esse comparativo. E até seria interessante, é claro que você vai escolher a partir desse organismo internacional, mas talvez de regiões geográficas ou regiões geoestratégicas diferentes. O que eu quero dizer com isso, sendo mais objetivo? Não escolher, por exemplo, somente da África, né? Então, de regiões diferentes, para a gente ter mais ou menos um patamar de que essa questão dos estados falidos, dos estados falhos, ela acontece em qualquer parte do mundo. Ela acontece em qualquer parte do mundo. Então, seria interessante você fazer uma lista de boas métricas para fazer esse quadro, essa tabela. Eu acho que a partir daí fica muito bacana depois você começar a analisar país para o país, mas fazendo ao mesmo tempo os comparativos, as aproximações e os distanciamentos. E aí é questão de ciência, né? Você vai começar a encontrar que esses estados falhos, estados falidos, enfim, eles apresentam certas semelhanças. Por que eles chegaram nisso? Por que eles chegaram nisso? Então, você vai entender que vai ter algumas variáveis que vão aproximar eles demais. É, o país que eu estava pensando em pegar seria a UIT, né? Ótimo. Na semana passada, a gente tinha falado, o França ali falou, né? Que ele está fazendo o trabalho dele sobre o UIT. Isso. A Venezuela. Ótimo. São dois que eu sei. E a Somália. Maravilha. Até porque eu já fiz outros trabalhos sobre a Somália durante o curso. Ah, ok. Maravilha. Muito bom, muito bom. Acho que fica três países. Se conseguisse pegar um da Europa, se tiver um da Europa, seria bacana. Seria bacana se encontrar na Europa. Mesmo que talvez ele não seja considerado agora, eu posso pegar da época que ele era. Vou tentar dar uma olhada mesmo. Tá. Tenta checar, né? Beleza. Mas deve ter alguma, esse cara bem brincalhão, deve ter alguma ali. Beleza, então, Rodrigo. Brincadeiras à parte, bom trabalho, então. Beleza, obrigado. Nicolas, por gentileza, então. Outra coisa, Nicolas, vou precisar que você me compartilhe de novo o andamento do seu trabalho, porque aconteceu o seguinte. Eu não confio muito no Moodle, coisa de caipira, né? E aí eu estava pedindo para os alunos sempre me encaminharem os trabalhos. Vem aí. Agora eu estou com 82% da caixa de e-mail lotada. Aí eu tive que fazer uma limpa. Eu acho que nessa limpa acabou, infelizmente, vendendo o seu trabalho. Me encaminhe de novo para estar acompanhando o desenvolvimento do seu trabalho, tá bom? Sendo aqui bem sincero. Obrigado. Sim, sim. Eu pretendo... Eu estava esboçando, eu esboço a mão antes de escrever, né? O primeiro capítulo e a dificuldade inicial que me veio é justamente que eu vou ter que escolher algo da modernidade que esteja no Duguin para ser o objeto principal, né? O conceito. E acho que o central eu vou ter que fazer mais uma análise sobre a questão de soberania, né? Formação de Estado Nacional, soberania, que é mais essa pegada do Duguin. Todos os artigos que eu tenho lido, inclusive sobre o Duguin, né? Eles tratam muito da dimensão do eixo da análise, da teoria dele, que é o etnus, né? Que ele vai chamar... Que é de uma teoria já... De um geopolítico, etnólogo russo também, anterior ao Duguin. Então, acho que eu vou focar mais nessa linha, o trabalho, até para ele ser mais sintético mesmo, né? Se não, eu poderia acabar excedendo também o limite. Então, vai ir mais nessa linha, né? Eu vou pegar... Então, a outra coisa importante é a questão do método, né? Eu andei bem preocupado com isso porque, inicialmente, na parte prática, é como uma história das ideias, né? Está inserido na teoria consultivista, tem a sociologia do conhecimento e tudo mais, mas na prática seria uma história das ideias. Porém, como eu li muito o Veiglin, né? Eu compartilhei também das dificuldades que o Veiglin compartilhou, de que tu não pode chamar tudo... Todos os conceitos que o Duguin usa, né? Digamos assim, no termo mais do Berger, a realidade do Duguin, né? Ela não é composta apenas da ideias, né? Tem coisas ali que... Por exemplo, a ortodoxia, a religião russa, ela não é um conjunto de ideias, né? A religião está em outro plano. Então, acaba que, para mim, ficou bem complicado lidar isso... Levar isso como uma história das ideias. Então, eu estou pensando também em, na parte metodológica, fazer mais o próximo passo do Veiglin também, que seria uma espécie de filosofia da consciência, sabe? Então, pega as experiências pelas quais o Duguin passou, né? O que ele viu, de onde ele adquiriu o vocabulário dele, e daí tu analisa os símbolos que ele vai usar. Então, o Etnos, no Duguin, com certeza é outra coisa do que o Etnos no autor de que ele tirou. Ele está pensando em um outro contexto, em outras experiências pelas quais ele passou, que ele viu a Rússia passar, inclusive, né? E no neo-arazionismo, então, acho que essa é uma parte que está me pegando bastante, mas vou resolver, né? Evidentemente, vou resolver. Mas é mais ou menos isso o trabalho até agora. Até semana que vem, eu pretendo, realmente, já escrever bastante e mandar para o senhor. Daí o senhor dá uma olhada. Eu vou usar também autores mais detalhados, né? De forma histórica, a modernidade também. Então, o Strauss tem um artigo sensacional, um escrito sensacional sobre as três ondas da modernidade. O Veiglin tem um artigo sobre liberalismo e sua história, que fica bem sintético, assim, a esses movimentos políticos e ideológicos no tempo, né? Maravilha, Nicolas. Excelente. Repito e reitero. Use e abuse das notas explicativas, tá? Use e abuse das notas explicativas. É importante. Viver agora um insight de você falando, mas não queremos complicar, porque talvez isso seja mais algum objeto, talvez, num futuro artigo, ou mesmo num futuro mestrado, mas a questão das influências, né? Existem as teorias das influências, mas talvez seja uma coisa muito filosófica, talvez não seja necessária, mas é algo que talvez também seria interessante, talvez você... Talvez citar com uma nota explicativa, né? Citar com uma nota explicativa. E foi interessante também você falar do Strauss, um professor da Federal de Santa Catarina promoveu um evento internacional, não sei se você ficou sabendo, da ciência política, promoveu um evento internacional ali em Florianópolis, né? O evento teve gente vindo de toda a parte do mundo, né? E uma das coisas positivas que eu tenho desenvolvido na minha carreira docente nesses últimos anos é ser o editor da revista Interação, a gente ter alcançado o Qualis A2, e aí isso me abriu muitas portas, muitos contatos, e ele me propôs uma coisa fantástica. Como lá não teve... Claro, as pessoas apresentaram o trabalho, tiveram o artigo desenvolvido, mas aí ele me sugeriu, posso encaminhar para a revista Interação, publicar esse pool de artigos internacionais e nacionais dos autores acerca de Strauss? Foi uma homenagem a ele, né? Aí eu disse, a revista está aberta, meu cara. Aí abri o edital lá para eles me encaminharem agora até novembro, né? Aí depois, é claro, eu vou compartilhar contigo, pelo que eu vi, assim, em geral, coisas brilhantes, assim, bastante interessantes. Está bem, Nipo? Não, mas, por favor, professor, pode compartilhar isso aí, o Strauss me interessa bastante, muito, muito. Bacana, então, queridos. Vou encerrar, então, né? Hoje, eu sei que é véspera de feriado, então, os nossos queridos orientandos, acho que já devem estar no comens e bebes. Tem cadeiras à parte, bom trabalho para vocês, tá bom, pessoal? Aproveita o feriado, aproveita o final de semana, até a semana que vem. E é isso aí, vamos continuar, vamos terminar esse trabalho, trabalhar, fazer muito bem, tá bom? Encerrando aqui a gravação, pessoal. Até mais. Fala, Nipo. O senhor chegou a ver o e-mail, como eu mandei para o senhor? Eu vi, eu vi, querido, vou lhe responder. Bacana, eu já conheço o Antônio Rizerio, sim. Eu não fazia ideia. Autor polêmico, autor polêmico e bastante converso. O ministro, o ministro que foi demitido, né, por aquela situação atípica, né, teve uns embates, assim, até tratou o Rizerio de forma bastante desqualificada, né? Às vezes você planta uma colheita e você colhe futuramente, né? É isso aí, pessoal. Valeu, um grande abraço, hein? Um final de semana para vocês. Valeu.